Oi, quem é você? Oi, você é a Karen? Sou, por quê? Porque eu sou sua filha, a Isabela Quê? Que casa bonita Tu consegue ter um soquinho? Ô menina, eu acho que você tá na casa enganada Há 10 anos atrás, você tinha abandonado uma criança no orfanato Não, eu acho que você deve estar me confundindo com alguém, tá? Eu não abandonei ninguém Essa casa aqui não é sua, tá? Eu não sou sua mãe Eu não tô me confundindo, não Amor, é tua sobrinha? Esse é meu pai? Meu Deus, Karen, o que tá acontecendo aqui? Não, calma, olha só Eu não sou sua mãe, ele não é seu pai Então, por favor, você sai da minha casa, tá? Ô Karen, tu tivesse um filho e não me falasse? Não, não é nada disso que estás pensando Ela que me deixou no orfanato Deu com esse papo? Eu já falei que eu não sou tua mãe Calma, Karen Deixa a menina contar a história dela Descobri que a minha mãe tava viva Eu vim atrás dela Faz o seguinte, menina Senta ali naquele sofá ali Que eu preciso conversar com ela, tá? Ô Karen, me explica direito essa história Ô Karen, olha só Não é da forma que tu estás pensando Entende o meu lado Eu engravidei há 10 anos atrás David, eu tava terminando a minha faculdade Meus pais pagavam a faculdade O que que eles iam pensar de mim, tá? Como é que eu ia terminar meus estudos? E outra coisa, tá? Como é que a gente vai ter certeza Que essa menina é minha filha? Tá, mas é uma coincidência Ela vinha 10 anos depois aqui, Karen Tá, David, e daí? E daí pode ter alguém passado informação e tal É muito estranho isso, tá? Ô Karen, a minha mãe Ela teve 4 filhos Meu pai se foi quando eu tinha 3 anos E ela deu conta de se formar Da mesma forma, sozinha Cuidando tudo, vendendo cocada Tá, David, mas eu não sou a tua mãe Tá? Eu não sou a tua mãe Assim, eu tô achando tudo isso muito estranho E tu tens que entender O meu lado era muito nova Ô Karen, mas isso não importa David, vê se tu entende Olha a vida que meus pais tiveram Que eles passaram Eu não quero ter a mesma vida Que eles tiveram Me entende, por favor Cara, tu tens que entender Que a vida tá te dando Uma nova oportunidade De corrigir todos os teus erros Então David, mas eu vou fazer o que agora? Tu vais ir lá naquele orfanato E vais perguntar Se essa criança realmente é tua filha Então David, se for verdade Se realmente ela for minha filha O que eu vou fazer? Eu tenho outros planos E nesses planos, David Não tá encaixada uma criança? Poxa, de novo com esse papo, Karen Pô, tu sabe que eu sempre sonhei em ser pai A gente não casou até hoje Por causa disso David, eu te amo, sabe? Eu te amo muito Eu também te amo, Karen Eu também te amo, mas Como é que eu vou casar com alguém Que não quer ter filhos? Ô David, eu vou hoje no orfanato Tá? E eu vou resolver isso Tá? E assim, ó A gente vai ficar com ela Tá? Tá bom, amor Tá bom? Eu te amo, viu? Te amo E aí, amor? Como é que foi lá? É, amor Realmente ela é minha filha Ai, que bom, amor Como assim que bom, David? Eu não sei como é ser mãe Eu não sei como é que eu vou fazer Bom, mas eu tô aqui pra te ajudar Não te preocupa, vai dar tudo certo Ai, tá bom Eu também te amo Oi, minha querida Abaixo do cara tá tendo a venda Essa televisão Olha só Eu trouxe um joguinho pra nós brincar Vamos brincar? E aí, eu tô aqui pra te ajudar 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 Vamos guardar aqui para conversar um pouquinho? Não. Deixa eu guardar tudo aqui. Deixa eu te falar. Eu sempre sonhei em ser pai. Que bom, pai. Eu estou muito feliz por fazer parte da tua família. Ai, que bom. Mas deixa eu te dizer assim. Eu não sou teu pai de verdade. Porque quando você nasceu, eu não estava ainda com a sua mãe, né? Tá bom, meu pai. Mas pode deixar que eu vou cuidar de você com muito amor e carinho. Porque praia é quem cria, né? Tá bom, pai. O que tu acha de a gente comer alguma coisinha? Bora. Vamos? Mãe, eu estou com medo de dormir sozinha. Tá, mas assim, Isabela, a gente quer um tempo só pra nós dois. Então, assim, dá um tempinho. Fica lá, já vai vir o sono. Não, Karen, deixa. Não tem problema, deixa ela ficar aí, hein? Senta aí no sofá, senta. Eu adoro esse filme. Bom dia, dona Karen. Bom dia, posso ajudar? Dona Karen, a diretora do orfanato entrou em contato comigo e eu vim aqui pra falar a respeito da Isabela. Tá, sim, mas o que aconteceu? O que acontece é que você não tem o direito de estar com ela. Você não está com a guarda dela ainda. Não, mas eu estive no orfanato, eu conversei lá com eles. Perfeito, mas ela ainda está sob responsabilidade do orfanato. Tá, mas o que eu vou fazer? Chama ela lá, preciso levar ela agora pra lá, urgente. Chama a Isabela. Eu vou procurar um advogado, eu vou trazer ela só um momento. Você é a Isabela? Vem, vamos comigo. Tchau, tchau, tenha uma ótima tarde, tá? Amor, não chora, eu já conversei com o advogado. Mas amor, e se não der certo? E se realmente eu acabar não ficando com a minha filha, sabe? Eu sei que eu fiz errado. Não, amor, mas eu já falei com ele. Ele falou que é uma causa ganha, só que agora a gente precisa ter paciência, né? Será que vai dar tudo certo mesmo? Assim, ó, eu antes falava pra ti que eu não imaginava ter essa vida como mãe, mas hoje eu não me imagino sem ela, sabe? Não, amor, vai dar tudo certo. Eu sempre sonhei em ser pai e agora que eu sei que tu tens um filho, as coisas vão melhorar pra nós, vai dar tudo certo, fica tranquila. Tomara que logo esse processo, sabe, seja resolvido, que eu só fico pensando ela lá naquele abrigo, sabe, sozinha, né? Ai, olha... Não sei, amor, mas tenha calma. Agora é questão de tempo, né? Já sonou o que tinha que acionar e só depende do nosso advogado, vai dar certo. Obrigada por estar do meu lado, tá? Por estar me dando apoio nesse momento. Eu antes, eu não fiquei com ela porque eu não tinha essa segurança que tu tá me dando, sabe? Não, amor, que bom que tu entendesse e agora estás aceitando de outra forma a situação. Eu vou estar aqui sempre pra te ajudar, vou estar sempre pro teu lado e logo, logo ele vai estar, ela vai estar perto da gente, vai dar tudo certo. Bom, obrigado, te amo, tá? Eu também te amo.